Rapaziadinha, pega a visão a partir de agora, mano, toda semana eu vou fazer Negão Responde lá no Instagram, valeu? Vai ser muito maneiro, porque rapaziada faz várias perguntas, eu já tô pra fazer isso há um tempão E a partir do próximo vídeo eu já vou botar também o Instagram de quem me fizer a pergunta, tá ligado? No vídeo certinho que ela fez a pergunta Então rapaziadinha, toda semana eu vou fazer Negão Responde E também vou postar aqui no YouTube pra todo mundo ver, pra todo mundo comentar E você pode ir lá no Instagram e me seguir, é papo de Negão OFC Na descrição do vídeo tem um link pra você seguir, valeu? E quando tiver Negão Responde, você pergunta lá que pode aparecer a sua pergunta e a minha resposta aqui no YouTube, valeu? Mas até então, vamos que vamos, vou colocar as perguntas do dia 24 do 1 de 2023 Pega a visão Tu ainda manca pra pegar as mina, Negão? Não, agora eu manco, porque eu tô com nove parafusos e a platina no pé, meu irmão Agora eu manco porque tem que mancar mesmo, tem jeito, mas não Torcer pra isso melhorar logo, porque esse pé tá foda Última vez que fez sexo Êêê, meu irmão É tanto tempo que eu nem me lembro mais Mas tem muitos meses Porra, tá foda, mano Vem em mim, novinha, vem em mim Pega a mamãe solteira Com certeza Até prefiro, mano Não sei, acho que as mães já, tá ligado? Solteirinha São mais... Mais maduras, sabe? É papo reto Né? Igual essas minas aí de boberona aí Que tentam amalandrear a gente Que já é amalandreado Tentando enganar nós Rato de esgoto, pô Nós não dá mole pra ratazana, não A gente foi criando o mesmo esgoto Mas, quando a mulher é a mãe Eu acho que é mais papo reto, tá ligado? Não tem muita enrolação Agora, eu também não gosto Quando ela tenta botar a responsabilidade do filho Aí não Eu não sou pai, não sou padrasto Só quero pegar a mamãe Só ir Não cola mais na jovem não, negão Pô, mano Eu era um babaca Eu fui da jovem TJO Até da raça durante um tempo Na verdade, eu fui raça primeiro que jovem Mas só que o problema, mano Que eu nunca fui de ficar em sede Nem em jogo Eu conto no dedo Quantos jogos do Flamengo eu fui Meu bagulho era caô, mano Mas, porra, nós não botava nem o uniforme da jovem Era, meu irmão, vamos marcar tal local E a porrada estancava Eu era babaca Hoje em dia, não Prefiro tomar minha cervejinha Mulherzinha, né, mano Já passamos a minha fazia Vou mais não Mas um dia eu broto aí numa festinha da jovem Um dia eu broto numa festinha Mas tô devagar hoje em dia Parei com essa porra Nem baile de corredor eu tô indo mais Não, eu fui Só não briguei Não briguei Eu dei um pega Mas brigar, não Um pega Rapidinho Se tu der duzentas cuecas Tu dava Não, 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 não Primeiramente eu vou te ensinar Porque você é criado por vó Nitidamente, né Apartamento Eu tô pipa no ventilador Não é se tu der É se você tem duzentas cuecas Tu dava cem cuecas É sim Tá Quando você quiser enviar Tô lá teus amigos E vê direito Não tu vai passar vergonha, pô No meio da rapaziada Aprende primeiro com o pai Depois você tenta enganar os outros Negão, o que você faz Pros seus dentes Serem brancos assim? Ó Simples Vou passar a receita Pega o papel e anota Escova o dente Quando acorda Escova o dente Depois de almoçar Escova o dente Antes de dormir Só isso Eu acho que mamãe Já deve ter falado Você que esqueceu Mas é só fazer isso Que o dente Fica branquinho Dá uns pega Na minha esposa No sigilo Gosto Ih Corre É parceiro Pega tua Manda foto dela Se for gostoso Mas você não vai participar não Para com essa porra Negão Você foi picado Já vem besteira E começa a doer Você passa a mão na picadora Porra Mano Eu deixo a minha picadura E vou para a médica examinar Olha só Como é que o pai é malandro E tem Tem Porra Vocês tentam trolar o introlável Essa aí ninguém Ninguém lá sabe essa Eu Eu deixo a minha picadura E levo para a médica examinar Porra Eu crio respostas Vocês querem trolar o introlável Cria de madureira Do esgoto Não tem como Fih Quando sua filha levar o namorado Para casa O que você vai Esquece a porra aí Esquece a porra aí Minha filha tem 4 anos Falta a pessoa de namorado Para ela Sacanagem Falta muito Para isso ainda Até lá O pai já está Comprei fuzil Até lá É mesmo Até lá Muita coisa pode acontecer Porra Deixa essa porra para lá Te vi lá em Cabo Frio Agarrado com uma Eu Lembro não Mas se eu estava Era operada E operada pode Porque não tem Não vai bater saco com saco Se não bater saco com saco Não tem problema Te conheço do Face Você sempre foi de namorar Porque agora está solteiro Pô bebê Estou num momento da minha vida Que eu quero paz Entendeu Eu estou procurando Coisas financeiras Essa é a verdade E eu também Eu não vou mentir Se eu namorar agora Eu vou trair Eu estou num momento da minha vida Que graças a Deus Pepeca não falta Então para mim Esculachar mina Prefiro ficar solteiro Tranquilão Quem não tem estresse Não vou magoar ninguém É a melhor coisa Se fazer Mas quem sabe Eu encontro uma Uma que está com a macumba De verdade Aí fodeu Será que as mulheres Olham para os homens E falam Que somos rodados Com certeza Ih, mas já cansei De tomar toco De mulher Para as mulheres Acharem que eu sou Tipo que eu pegava geral E às vezes Na maioria das vezes É tudo caloma Hoje em dia não Mas quando eu Estourei legal O TV É porque eu estava Muito estourado Muito estourado Os vídeos batendo um milhão E aí, mano Várias mina aí Que eu nunca vi Na minha vida Eu falava que ficou Comigo As mina aí Que eu nunca vi Os caras enviavam Áudio, vídeo, né E isso aí, né, mano Faz as mina Que, porra Achar que, porra Negão com a minha geral Até que eu queria mesmo Mas tudo caô Eu não entendo Essa porra Mas é bagulho doido Mas isso aí acontece Mulher também Não gosta de homem Muito rodado, não Tem que manter a postura E pegar no sigilo Para sem contar Para ninguém, tá ligado É o que eu faço Hoje em dia Não gravo Não tiro foto Tá do meu lado É minha amiga É minha amiga Qual é, negão Minha mina terminou Comigo perto do carnaval E agora? Mano, fica tranquilo Ela vai curtir o carnaval Vai pegar um, dois, dez Talvez até mais Mas depois do carnaval Quarta-feira de cinco Ela vai voltar contigo Vai te mandar mensagem Tô com saudade Aí você Se for bobão, né Então, vamos para você Fica tranquilo Ela vai voltar Ela vai voltar Agora não Depois do carnaval Fala, negão Querendo morar aí Em Vaslobo Nos prédios novos Aí é tranquilo? Cara, é tranquilo É só não ficar muito Perto da janela Tenta andar agachado Dentro de casa Se tu morar muito No alto Aí complica Tirando isso É tranquilo Pode vir Ou então tu compra Um colete De bala Antitiro Colete de bala E usa em casa Acabou Negão, é normal Colocar na mina E ela peidar Pela frente Mano Isso não é peito É ar E o que Por que isso acontece? Porque a mina Tá acostumada Com bitola Bitola de negão Aí veio tu Com giz de cera Com bitola pequena Bota E fica saindo o arzinho Tá ligado? E aí fica É isso, mano Isso é o ar Ou então quando tá botando E tira E bota de novo Aí dá ar Tá ligado? Aí Algumas minas Vai Soltar aquele famoso Peidinho vaginal Mas não é peido não É ar Qual você considera Sua melhor viagem Até agora? Pô, mano A melhor viagem Que eu mais curti E a vibe É totalmente Um lugar Que eu iria morar Foi Pipa Rio Grande do Norte Mano, lá foi Pô, foi espetacular Aquela viaja ali Pô, passa até a saudade Mas os outros lugares Que eu fui também Não foi ruim não Mas a melhor Pra mim até agora Foi Pipa Pô, lá é Pô, demais Paz Negão Tu é contra Ou a favor do aborto? Pô, pergunta polêmica Uma hora dessa, irmão Na moral Eu quero que se foque Tá ligado? Isso aí é entre o pai e a mãe O cara que às vezes arranja A mulher que não presta Ou então a mulher que às vezes arranja Um homem que não presta Não quer bancar E eles se enrolam E eu sei que no meu relacionamento Se eu tiver uma mulher E quiser abortar Eu vou fazer de tudo Pra ela não abortar Mas eu sei também Que hoje em dia, né, mano É meu corpo, minha regra Se ela quiser mesmo Ela vai abortar Mas eu vou tentar o máximo Pra não abortar Porque eu tenho responsabilidade E eu vou arcar Com as despesas da criança Mas Cada um tem seu relacionamento Fui Não tem jeito Tem que saber Com quem você se relaciona E quem você vai Tacar o Lulu dentro E vai gozar, pô Tacar em qualquer mulher aí É foda Vai voltar com os vídeos quando? Rapaziada Amanhã Já tem vídeo no canal Amanhã Já tem vídeo no canal Porra! Sua filha vai namorar Com 11 anos Fazer o que, irmão? A pepé que é dela, irmão Se ela quiser namorar com 10 Vou fazer o que? Eu vou trancar? Não, pessoal Que a partir do momento Começou a putaria Acabou o papai Papai que banca Papai Aí ela vai se virar Ó Já tá podendo transar? Já, já tá, já Então agora vai trabalhar Pra comprar sua calcinha Seu sutiãzinho, né? Suas coisinhas íntimas Aí tá bonitinho Porque papai não vai ficar pagando Calcinha Já que já tá na É igual eu Quando eu comecei na putaria Com 13 anos Eu trabalhei, irmão Que eu tinha que ter lugar Pra levar a novinha pro hotel Eu tinha que ter Eu morava Eu dormia do lado da minha mãe Como é que eu vou transar? Então Eu me virava, irmão Portanto eu comecei a trabalhar cedo Então a mesma coisa vai ser com ela Enquanto eu estiver estudando Direitinho Papai vai bancar tudo, filho Agora Começou a putaria Parou de ir pra baile de favela? Não, mano Eu vou muito aqui pra minha área Entendeu? Mas eu evito muito ir pra baile Assim que Eu não tenho ninguém lá Tá ligado? Que eu conheço Em algum contexto Tipo, esses tempos Até o Negão da Belli Me chamou pra ir num baile Que ele tava fazendo Lá na área dele Lá Pra Parada Angélica Lá E infelizmente Não deu pra mim ir Mas eu ia Eu tava em Nova Iguaçu E eu ia pra lá Mas não deu Acabou que me enrolei lá E fiquei Dali eu fui direto Pra outro lugar Mas aí eu vou Se eu tiver um contato Fechamento Que me chamar Eu vou Agora de carão Eu não vou mais não Parei com essa porra Você pensa em terminar Seus estudos? Com certeza Esse ano O foco é esse Tropinha Terminar os estudos Entendeu? Quero meter um cursinho De inglês também O meu foco Ano passado Foi o que? Tirar a habilitação Consegui tirar Tirei meu passaporte Fiz muitas coisas boas aí Mas esse ano O foco é esse Terminar os estudos E fazer um cursinho De começar Um cursinho de inglês Porque em um ano Não acaba Mas é verdade Mas Vou começar Tem que começar Tem que estudar Tropinha Só putaria Não dá não Fih O bagulho é doido Como você se sente Quando algum fã Seu vai falar Contigo na rua Mano Eu não O bagulho de fã Esse bagulho pra mim Não existe assim Pra mim Eu considero geral Como se esse amigo meu O cara chegou pra falar comigo E aí negão Eu vou tratar o cara Igual eu trato meus amigos Normal mano Eu não consigo Tipo assim As vezes até tem uma rapaziada Que fala Pô negão Tu é cheio de mar Porque as vezes Eu tô sentado Pô negão Tira foto Tipo Tira aí Chega aí Pô Aí o cara Vem e encosta em mim Assim Pô tu nem levanta Mano Se fosse um amigo meu Eu não levantaria Mano Eu trato os caras Igual eu trato qualquer um O cara vai chegar aqui Vai sentado Me olhando Pô negão Eu vou tomar uma cerveja Contigo aí Vai sentar Vai tomar uma cerveja Pô Acabou Não tem essa parada De ficar nessa Ai meu fã Não Pode nem meu irmão Tamo junto Chega aí Bora Nós Valeu É isso mano Eu sou assim É meu jeito Quem não gostar Morde as costas Vai tomar no E o filho do Diego Será que é Correiro Para com essa porra Para com essa porra Isso nem é maneiro não Por que os homens usam cueca boxe Se os ovos não lutam Porra Luta sim Luta com a pepeca Não é uma luta não Chocando um com o outro E pof E pof E pof Fazer quem desiste primeiro É uma luta porra É uma luta essa porra Tem mulher que tu bota aí O saco bate Bate Os ovos bate Bate E porra Meu irmão A pepeca não desiste não Pois você ainda Fica vermelhinha É o que É luta essa porra E aí rapaz E aí rapaz Gostaram das perguntas Gostaram das respostas Então vem aqui Se inscreve no canal Valeu Dá aquele porra Deu no gostei E também ativa o sininho Para ficar por dentro Do todo o vídeo Do Papo de Negão E vai lá no meu Instagram Me segue lá É Papo de Negão OFC Aqui na descrição do vídeo Tem o link Tem todas as minhas redes sociais Para você ir lá no Instagram E me seguir E quando tiver Negão Responde Faz sua pergunta Porque na próxima Eu vou colocar aqui No Youtube Valeu E outro Eu vou deixar o Instagram De quem fizer as perguntas Então vai ser muito maneiro Valeu Tamo junto